O universo barroco mineiro na dimensão de um teatro de bonecos. A Companhia Navegantes foi atração do projeto Zaz nesta sexta, com um espetáculo inspirado em obras e locais históricos de Minas. O público recebe as boas-vindas. Seja bem-vindo, Sr. Procópio! O espetáculo mostra a jornada de um organista em busca de um dos componentes do órgão da Catedral da Sé de Mariana. No enredo fictício, o organista faz uma viagem em busca da peça que faltava no instrumento e revisita cenários diversos na história de Minas Gerais. Diamantina, Ouro Preto, Mariana, enfim, uma série de lugares onde a gente mistura algumas personalidades, como Mestre Ataíde, Elexadinho, Afonso de Guimarães, enfim, uma série de personalidades históricas. Os cenários e bonecos, ricos em detalhes, dão vida à montagem, que faz parte de um processo de profissionalização de 15 alunos da Companhia Navegantes de Mariana. Para a gente, um ganho no sentido de não somente reproducirmos essa arte, senão de profissionalizarmos um grupo de pessoas para podermos trabalhar juntos. porque, obviamente, por ser um tipo de arte muito rara, é muito difícil conseguir pessoas para trabalharem.